Valendo, vai lá, rapidinho, 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 isso, rápido Vai Sassô, vai Sassô Não pode pisar no chão, não pode pisar no chão, hein Vai aí, vai Sassô, vai Sassô Vai Sassô, vai Sassô, não dá valer não Sassô Vai lá, isso, deixa ela Vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi, vai Gabi Vai Gabi, isso, vem, rápido, rápido Ai meu Deus, ai meu Deus, tem que ser rápido Vai Gabi, vai Gabi Rápido gente, rapidinho, vai Vai Gabi, vai Gabi Rápido, rápido, pisa, pisa Ponto dos meninos